Olá, eu sou a Carol Rodrigues, sou escritora ficcionista, e vou ler um capítulo do romance O Homem é um Grande Faisão no Mundo, da Ertha Miller, com tradução de Tércio Redondo, A Navalha. Vim, deixe estar sentado na cozinha, diante da janela, barrabeia-se. Com o pincel vai produzindo a branca espuma no rosto. Nas bochechas a espuma faz um ruído de neve sendo pisada. Com a ponta do dedo, Vindish aplica a neve ao redor da boca. Olha-se no espelho. Nele vê a porta da cozinha e seu rosto. Vindish nota que exagerou na quantidade de neve sobre o rosto. Observa como fica a boca em meio à neve. Percebe que não pode falar com a neve nas narinas e com a neve no queixo. Vindish abre a navalha. Experimenta no dedo o fio da navalha. Assenta o fio da navalha no rosto, abaixo do olho. A maçã do rosto não se move. Com a outra mão, Vindish estica a pele sob o olho. Olha pela janela. Lá fora vê-se a relva verde. A navalha oscila. O fio da navalha queima. Faz semanas que Vindish tem uma ferida sob o olho. É vermelha. Tem uma borda amolecida de pus. Toda noite fica cheia de pó de farinha. Há alguns dias formou-se uma crosta sob o olho de Vindish. De manhã, Vindish sai de casa com a crosta. Depois de abrir a porta do moinho e de enfiar o cadeado no bolso do casaco, põe a mão no rosto. A crosta sumiu. Talvez a crosta tenha caído na valeta, pensa Vindish. Quando o dia clareia, Vindish vai ao açude do moinho. Ajoelha-se na relva. Olha o semblante refletido na água. Em sua orelha formam-se pequenos círculos. O cabelo borra a imagem. Vindish tem uma cicatriz branca e irregular embaixo do olho. Uma folha de junco está partida. Abre-se e fecha-se ao lado de sua mão. A folha de junco contém uma lâmina de navalha marrom. Momentum Rosa